O Mossoró vai adorar a surpresa. Tadinho, ele tava tão nervoso no telefone, mas eu confesso que eu tô doida pra ver meu irmão dançando. Quer vir com a gente não, mãe? Não, meu filho. Amanhã eu acordo muito cedo, ainda tenho que preparar a aula. Vão vocês. Mas manda meu beijo pro Mossoró e pra Laís. A gente manda sim. E cara, é melhor a gente esperar o Bernardo chegar. Não precisa, meu filho. Bernardo daqui a pouco tá aí. Tem um batalhão de seguranças aí fora. Tá bem. Então qualquer coisa liga, tá? Pode deixar. Divirtam-se. Um beijo, Clarice. Tchau. Beijo, meu irmão. Ah, me manda uma mensagem dizendo que chegou direitinho. Tchau, eu mando, eu mando, eu mando. Eu fico preocupada, minha filha. Diana! Oi, Cista, tudo bem? Que bom ver você aqui novamente. O Mossoró vai ficar felicíssimo. E ele tá bem? Bem nervoso, né? Coitado. Deixa eu apresentar meu noivo Arthur Cista. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Gostado, bairro? Ah, os rapazes fazem o maior sucesso. Mas eu vou conseguir uma mesa boa pra vocês. Ah, obrigada. Eu posso te pedir outra coisinha? Se tiver o meu alcance... Cara. Eu acho que posso conseguir, sim. Obrigada. Com licença. O que você pediu pra ela? Você ficou curiosa? Eu sou muito. O que você pediu? Um pouco. Arthur, para, me conta. Ó, eu não posso ficar ansiosa, hein? Nosso filho nasce aqui. Você quer? Ah, golpe baixo. Nossa música. Foi isso que eu pedi. Dança comigo? Com maior prazer, Cavalheiro. Vamos lá. Eu também. Pede um drink pra você. Não precisa me acompanhar no suco, não. Não, assim eu me sinto grávida também. Ai, eu te amo muito. Dá licença. É, desculpa interromper aí o... É que eu precisava conversar contigo, Sr. Arthur. Ai, Jorge, até aqui. Ah, mas até aqui o quê? Até aqui, você chega na hora errada. Ah, desculpa, desculpa. É que eu precisava conversar com vocês. O que foi, Jorge? O teu irmão tem que se afastar da minha irmã. Essa imprimência é de novo com o Mossoró, Jorge? Achei que isso já estava resolvido. É, tá e não dá. O Iago não quer eles namorando. E a mana não quer se afastar do Mossoró. Eu tô com medo do Iago partir pra cima do Mossoró e sobrar pra mana. Ele não vai partir pra cima do Mossoró. A gente tem que contratar seguranças pra letra. Talvez seja melhor ela morar lá em casa. Não, 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 não. Não, 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 não. Sem casar, morar embaixo do mesmo teto que o Mossoró? Não, 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 não. Isso de morar juntos sem casar, sabe o que é isso? Isso é falta de laço. Ô Jorge, o que você prefere? Que a sua mana fique correndo perigo com o Iago? Ou esquecer essa falta de laço e deixar ela morando lá em casa? Droga! Você tá certa. Você tá certa. É melhor mesmo ela morar lá nos terreiros. Gente, vem cá, vem cá. Você acha que ela é o Mossoró e nunca transaram? Ô, Sartu, isso não é conversa pra se ter em público. Jorge, eles são adultos, isso é normal. Mas é normal, adulto, mas... Eu não quero conversar sobre esse assunto agora. Dá licença. Vou lá pra minha mesa. Com licença. Mas é isso, Jorge. Mas eu fiquei preocupada com a segurança da Beatriz. Eu vou falar com o chefe da segurança e amanhã ela vai dar pra digitar. Ela é maravilhosa, né? Espetacular e como dança. Eu queria ver você dançar pra mim. Mas eu não levo o menor jeito pra isso. Muito melhor você dançar pra mim. Eu ia adorar ter um showzinho particular de um mascarado como você. Ok? Essa é uma dança especial pra você. Com vocês, o show dos mascarados! E aí 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 Ah, tá ótimo! O senhor tá mandando bem. Toma graça! Ah, o senhor tá arrasando. Tem um corpácio. A namorada dele tá ali, ó. A namorada dele tá ali. Tem um corpácio. É só puxar. Isso é muita palma de lá. E aí? 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 Beleza, mulher. Ela vai deixar o Moçoló pelado. Gente, a mulherada parte pra cima mesmo. E a Beatriz tentando tirar todo mundo. Ai, o Moçoló tá super sem graça, coitado. Coitado nada, um monte de mulher em cima dele. Ah, safado. Ai, ai, ai. Ah, então vocês gostaram mesmo. Adoramos. Eu fiquei impressionado contigo no palco. Não sabia que você dançava tão bem assim. Bem, bem, bem. A Foco dança maravilhosamente bem. O show foi incrível, Laísa. Um espetáculo maravilhoso. Laísa, tu não dança. Tu flutuva. Não é, não é, não é verdade? É verdade. Jorge, é verdade. Arthur, não repara. O Jorge é meu maior fã. Olha, Laísa, olha, já tinha vindo uma vez. Eu curti como se fosse a primeira. Foi muito bom mesmo. Ai, que bom. A gente fala, Laísa, o jornalista será foda de você. Ah, finalmente, né? Eu já tava ficando com ciúme de você. Ô, Laísa, Laísa, tu precisa me ajudar? Eu vou lá contigo. Ajuda pra quê, Jorge? Mas ela vai que aparece algum engraçadinho, né? A minha presença impõe respeito. Vou lá contigo. Jorge, muito obrigada. Mas eu me curto. Tchau, gente. Parabéns pelo show. Amor, obrigado. Obrigada, porra. É muito impressionante. Até foi um clube que vocês têm, né? Não, e as mulheres ainda não largaram o Monsororó. Mas vai se acostumando. Não tá se acostumando. Beatriz, o Jorge me falou da pressão do Iago pra você se separar de Monsororó. É, eu sei. Mas eu não vou me separar. Mas deveria. Bora lá com a gente, bebê. O Arthur contratou uma empresa de segurança e eu acho melhor você se prevenir. O Jorge não concordou, mas aceitou. Se você quiser, amanhã mesmo a gente pode fazer a sua mudança. Eu vou adorar, gente. Obrigada. Obrigado também pela parte que me toca. Tu não pensou em nenhum segundo, mano. Vou ficar lá naquela nossa casa, sozinho, abandonado. Jorge, ó. Eu nunca vou te abandonar. Tá bom. Bora? Vamos. Vamos pro mundo de carro. Alguém quer a carona pra Petrópolis? E ela que tá dirigindo. Ah, engraçadinho, Renata. Ah, a Renata vai dormir lá em casa. Não, eu vou com o Monsororó. Mas você é um danado, é ele? Não gostou da surpresa? Adorei, amor, adorei. Uma noite na cidade maravilhosa com uma mulher maravilhosa. Prega essa. Mas eu adoro quando você é. Mas não por isso. Você é o sol que ilumina a estrada da minha vida. Ai, como eu me supero. Te amo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I still remember the things you told for me It's been so long but it seems like yesterday Girl, I miss you in oh so many ways Cause you make me smile And you make me cry For love For love Just can't believe Please baby Come back home Tears are falling All alone My life Without you Makes no sense at all I'm waiting for you Don't you know Cause you made me smile Still remember the first time I saw you Still remember the way you look at me It's been so long but it seems like yesterday Girl, I miss you Girl, I miss you Please don't go away Cause you make me smile And you make me cry For love For love Que mesa linda, meu amor É você Pode me chamar de cafona I love Que coisa mais fofa Não tem nada de cafona Eu amo esses mimos Se depender de mim Eu te mimo todos os dias Te amo Também te amo Faça o resto da semana aqui comigo Não dá, amor Mas por que que não dá Porque hoje mais tarde a gente tem consulta O ultrassom pra ver se a gente descobre o sexo do bebê Não tá curioso, não? Morrendo de curiosidade E você torce pra ser o quê? Eu só quero que seja uma criança feliz Sinceramente pra mim não importa Se for uma menina ou um menino Eu só quero que tenha saúde Que puxe a beleza da mãe E que seja feliz Ah, mas uma preferenciazinha você tem Ah, eu gostaria que fosse mim Eu vou te falar Novo Fale alguma coisa que eu sei que você tá com fome Que é a noite Mossoró, você vai ter que me dar umas dicas de dança Porque eu prometi uma dancinha particular pra sua irmã Talvez eu pode te ajudar melhor nisso do que eu, Arthur Tá triste, Mossoró Tá com uma carinha Não, eu... Eu só tô preocupado Só isso Mossoró Diana me falou da dívida da Laísa com o Iago Por que vocês não falaram comigo antes? Eu faço questão de dar esse dinheiro Vocês não precisam ficar preocupados Vocês não vão perder esse bar Muito obrigado, Arthur A Laísa vai tirar um peso das costas Obrigado Tudo que eu puder fazer pra impedir que o Iago Destroque a vida das pessoas Eu vou fazer Cadê a Beatriz? Ela já trouxe essas coisas dela pra cá? Não, não, eu... Eu vou buscar as coisas dela Ela tá lá em cima Acordou um pouco indisposta hoje Não tá muito bem Relaciono você, Titio, hein? Ih, já pensou? Eu e Bia tendo filho na mesma época Eu sou uma disposição mesmo, gente Bom, eu vou subir pra ficar um pouquinho com ela, tá? Licença É, ele tá triste mesmo Será que aconteceu, hein? Bom, depois eu vou lá falar com ele E aí? Vamos trocar de roupa pra ir no tração? Vamos Tomara Não, vai ficar melhor que eu vou mandar instalar um elevador aqui A gente já tá indo, tá? Ai, tomara que hoje dê pra ver o sexo do bebê Tem que dar, né? Senão meu filho me mata de curiosidade Ai, tô torcendo pra ser uma menina Tão bonita como você, Diana O importante é que venha com saúde Claro, né, Catarina? Mas eu torço por uma menina Uma menina saudável Eu acho que vai ser um menino Se der pra ver o sexo, eu ligo pra cá avisando, tá bom? E isso, Diana Liga assim pra mim Que eu vou ficar morrendo de curiosidade Eu não vou embora Vamos Tchau, meninas Tchau Bom, com Deus Torcendo os dedos pra ser menino, seu Arthur Tchau E eu pra ser menina Vai ser menina Tá me dando um friozinho na barriga Trata de ficar calma Senão nosso filhote vai ficar com frio aí dentro Vou na recepção perguntar se a gente já pode entrar Tá Alguma alteração do outro ultrassom que eu fiz, doutora? Uhum, tem sim Mas o bebê também mudou alguma coisa? Mudou Agora já dá pra saber o sexo E a menina ou menina? Pra mim realmente não faria a menor diferença se fosse menina ou menina Tô tão feliz Também, muito E vocês já escolheram o nome? Já A gente só tava esperando a confirmação do sexo A Diana já tinha escolhido, eu achei ótimo Ele vai se chamar Miguel Arthur Ué? Pensei que você queria Miguel Quero que ele tenha o seu nome Quero que o nosso filho seja um homem como o pai dele Surpresa Esperava por isso Te amo Então vem Estão vendo o pezinho dele? Que lindo Estão vendo o pezinho dele? Estão vendo o pezinho dele? Parabéns Que esse meninão traga muita felicidade pra vocês Pra essa casa Tá Tá sim Eu vou levar o telefone pra ele Parabéns, seu Arthur Manda um beijão pra Diana Você tá só empurrando comida no prato, meu amor? Eu não quero, Mussara Eu não consigo comer Não consigo tirar aquela imagem doendo da minha cabeça Você não brulho o estômago Não consigo comer nada Não desce Calma Mussara O seu Arthur quer falar com você Obrigado, Catarina Oi, Arthur Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Ah, eu podia estar melhor, Mussara É felicidade que não acaba Vocês conseguiram ver o sexo do bebê? Você é titio de um menininho Ou de uma princesinha? Me fala Conseguimos, sim Não conta, Arthur Eu quero falar Ah, eu vou deixar vocês mais à vontade, tá bom? Obrigada Mussara, eu vou passar o telefone pra sua irmã Pra ela te contar E se eu falar, ela me mata Ele já sabe o sexo do neném Eu também Oi, titio Fala alô pro seu sobrinho É o menino, Diana? Parabéns, minha irmã Felicidades Que legal Bom, vou levar ele logo pra um clube de motocross Antes que você coloque ele sentado no cavalo, viu? Mas nem pensar em motocross Meu filho vai voar sobre quatro patas Tá feliz? Muito, muito Só tenho um problema Qual que eu não vi? Qual? Eu vou ter que comprar o triplo de babador Pro nosso filho e pro pai dele, acredita? O Bartô tava babando muito mais do que eu, Mussara Imagina Eu vou levar as imagens pra você e Beatriz verem Tá tudo bem? Tá sim, tá sim Pode ir com calma Por isso que eu mandei beijos e parabéns Olha, Beatriz tá mandando beijos e parabéns Obrigada Mais tarde a gente tá aí Vem com Deus Tchau, tchau